Olá, hoje no programa faz o que? Vamos falar sobre medicina. Você sabia que saúde é mais que ausência de doenças? De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, para ser saudável é preciso um bem-estar físico, mental e social. É por isso que a medicina tem buscado uma atuação mais ampla, que vai além da relação científica entre a doença e a cura. Então, o que é preciso para exercer a medicina? E como é a formação do médico na Universidade Federal de Goiás? No programa de hoje você vai ficar por dentro dessa profissão. Fique ligado no faz o que? Aqui na TV UFG. A Leidiane da Silva tem 17 anos e esse ano vai enfrentar um grande desafio, que é o vestibular para a medicina. Leidiane, então fala antes para a gente, você sabe o que o médico faz, onde ele pode atuar, o que ele pode fazer? Sim, basicamente eu sei que ele pode atuar na rede pública quanto particular. Eu espero me realizar como pessoa e como profissional, que todo mundo quer, e poder ajudar as pessoas, que eu quero atuar na área pública. As pessoas sempre falam, nossa, a medicina é muito difícil, não vai conseguir passar, é muito concorrido, mas isso nunca me dizia no mundo não. O médico dá o diagnóstico da doença da pessoa. O médico serve para atender os pacientes, encaminhar os doentes, o tratamento e indicar o remédio adequado para a pessoa se curar. Ele identifica as enfermidades da pessoa e salva vidas, essa é a função dele. Bom, ele diagnóstica qual é a doença da pessoa e acha a melhor solução para ela, para a doença que ela tem. Ele presta assistência a toda a sociedade que necessita de atendimento físico, né, e também dependendo da atividade do médico, até mesmo psicológica. O Dr. Zacarias Calil é médico há 30 anos e também há três superintendentes da SULEID, antiga Fundação Leide das Neves. Dr. Zacarias, explica para a gente onde o médico pode trabalhar, quais as opções que ele tem. Olha, o médico, ele tem várias ações, né, ele pode trabalhar na área administrativa, na área médica, na área política, né. Então, existe várias outras especialidades, né, desde a cirurgia, a clínica, laboratório, radiologia, fisiatra, né. Então, existe uma gama de opções, né, que ele pode decidir durante o seu curso, né, e para ver a área que ele está mais, assim, interessado e que ele se identifica mais. O Dr. Salomão Rodrigues é médico há 39 anos e há 3 ocupa o cargo da presidência do Conselho Regional de Medicina no estado de Goiás. Dr. Salomão, explica para a gente as linhas gerais da profissão do médico, onde que ele pode atuar. A função principal do médico, que é privativa do médico, é o diagnóstico de doenças e a prescrição terapêutica. Isto é, qualquer doença só pode ser diagnosticada por um médico, não pode ser diagnosticada por outro profissional. E a prescrição do tratamento também só pode ser feita pelo médico. A execução do tratamento pode ser feita pelo médico e, em muitas situações, compartilhadamente ou não, por outros profissionais da área da saúde. No Brasil, né, o tripé do exercício da medicina está no tradicional ensino, pesquisa e assistência. Quando a gente fala, fala muito mais sobre a assistência, mas o médico também está inserido no ensino e na pesquisa. E é nosso entendimento que as três áreas devem existir de uma forma harmônica. A atividade do médico se divide no Brasil em dois segmentos muito bem separados e muito bem definidos, que é a assistência pública e a assistência privada. Na assistência pública, através do SUS ou dos hospitais de ensino, que estão ligados ao MEC, onde o médico vai desenvolver as suas atividades assistenciais. E, no setor privado, o médico exerce a medicina, tanto de uma forma particular, recebendo os seus honorários diretamente do paciente, ou através de operadoras de plano de saúde. Desde as sociedades primitivas, a humanidade procura formas de preservar a vida e a saúde. Inicialmente, as doenças eram atribuídas a causas sobrenaturais. E os tratamentos estavam ligados a crenças e ritos mágicos. No século V a.C., o grego Hipócrates, considerado o pai da medicina, promoveu a separação entre religião e ciências da saúde. Na Idade Média, surgiram os primeiros cursos de medicina na Europa. No Brasil colonial, ainda predominavam os chamados cirurgiões barbeiros. Sem nenhum estudo formal, eles aprendiam a extrair dentes, amputar membros e realizar tratamentos conventosas e sanguessugas. Dessas práticas rudimentares até os dias de hoje, muita coisa mudou. Atualmente, a prática médica é fiscalizada pelos Conselhos Federal e Regional de Medicina. Para ser médico, é preciso, no mínimo, um diploma de graduação na área. No próximo bloco, você confere os detalhes sobre a formação do médico na Universidade Federal de Goiás. O programa faz o quê? Esclarecimentos profissionais na TV UFG.